Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje nós vamos falar sobre os 46 anos da independência de Moçambique. No dia 25 de junho, é o dia oficial que o presidente Samora Moisés Machel declarou às zero horas Moçambique independente. E hoje eu decidi fazer esse vídeo num local diferente do habitual. Estou aqui num jardim da minha cidade. Então, eu quero falar um pouco sobre os prós e os contras. O que aconteceu, as coisas positivas que a independência trouxe para Moçambique e as coisas que até então não tem nenhuma mudança. Não quero ser aqui parcial, avaliar as péssimas coisas que ainda permanecem em Moçambique. Mas também quero ser capaz de ser imparcial a ponto de não apoiar as coisas ruins que até hoje acontecem, mas também valorizar o crescimento que Moçambique teve até hoje, a capacidade que Moçambique mostrou ter até hoje. Nós sabemos que em 1975, Moçambique ficou independente oficialmente às zero horas. E a partir daí, Moçambique estava muito alinhado com a Rússia, tinha um modelo muito socialista, que esse modelo socialista quebrou o país. Uma das coisas que Moçambique não tinha naquela época era mão de obra qualificada. Então, eles tinham que investir em educação, tinham que investir em infraestruturas. Era um país que estava começando do zero. E sendo um país que está começando do zero, avaliando esses 46 anos, de fato existe uma evolução. De fato existe uma mudança em Moçambique. Existem coisas que realmente aconteceram que são positivas, que melhoraram o ambiente de convivência. Antigamente as pessoas não tinham os mesmos prazeres que têm hoje. Hoje as pessoas vão aos restaurantes, saem com suas famílias, passeiam, viajam. Então, existe aqui uma conquista real. As infraestruturas de hoje, comparando com aquela década, anos 70, anos 80, são diferentes. Mas também depois da independência, Moçambique mergulhou numa guerra civil, que retrocedeu todo o processo. Foram 16 anos de guerra. Esse foi um ponto negativo. Esse é um ponto negativo que até hoje prevalece em Moçambique. Parece ser um traço dos moçambicanos, sempre existirem guerras. Em Moçambique, desde a independência, nós encarramos guerras civis constantes. Desde 1975 para cá, ainda não tivemos uma única década em que não houvesse guerra. E outra coisa, nesses momentos o medical ficou muito desvalorizado. Depois de ser anunciado o medical como uma nova moeda, houve uma desvalorização excessiva. O governo tomou todas as empresas do antigo colonizador, os portugueses. Tomou todas as empresas e ficaram na posse do governo. Só que pela incapacidade, pela mão de obra qualificada que não existia, as pessoas acabaram, de certa forma, não sabendo o que fazer com aquelas empresas. Então, as empresas fecharam, a gestão do governo também não era das melhores. Algumas pessoas, a estratégia do primeiro presidente era levar algumas pessoas para fora do país, daqueles países que tinham parceria com Moçambique, Cuba, Alemanha, porque esses países eram todos socialistas, estavam naquele caminho da Rússia. A Rússia estava influenciando bastante algumas economias do mundo a adotarem o modelo socialista. E se você for observar, aqui em Moçambique, as pessoas se identificam muito com o socialismo, que é basicamente tirar daqueles que têm mais e distribuir para quem não têm. Todo mundo ama, todo mundo aqui. Eu acho que se identifica um pouco com essa ideia, porque acredita que os que têm mais, de alguma forma, estão roubando, estão usando bens públicos de forma ilícita. Existe sempre essa hora. Ah, com isso não quero dizer que não é verdade, né? Existem casos, sim, dessa natureza. Mas esse modelo de pensar é muito um legado do socialismo. E veja só, em 1992, Moçambique assinou os acordos de paz com a oposição. E o que aconteceu depois disso? O presidente Chisano, já estávamos com uma moeda super desvalorizada. Em 2000, aconteceram cheias, ciclone aqui em Moçambique, que também criou outro problema. Então, Moçambique é um país que sempre está tentando lutar para se manter independente, livre, mas existem vários fatores que precisam ser mudados. E a economia aqui de Moçambique, de 1975 para 2000, vamos, nesses 25 anos, não foi das melhores. Inflação, aquilo foi uma hiperinflação. Hiperinflação. O governo acabou ajustando essa inflação em 2004. Em 2004, com a entrada do presidente Armando Gebusa, o governo fez, mudou a moeda para o novo medical, que é conhecido como o novo medical atualmente. E aquilo valorizou bastante, quase 70% de valorização. O que é que isso fez com o medical? Naquela época, um dólar, eram dez medicais. Imagina só, hoje um dólar são 63 medicais. Desvalorização ainda está continuando. Mas hoje está um pouco equilibrado, apesar de algumas decisões que, para mim, não ajudam o país, como a injeção de 60 milhões de dólares que o governo fez neste ano, que fez apreciar o medical. Aquilo não foi saudável. O medical apreciou e passou a custar mais ou menos 58, 57 medicais. Mas depois não demorou, nem passa um mês. O medical já está depreciado novamente. Por quê? Porque está-se a usar estratégias, na minha opinião, que não são aquelas recomendadas economicamente. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, veja o que está acontecendo, que o governo injetou cerca de um trilhão de dólares. E está aí uma inflação nos Estados Unidos, juros zero. Algumas empresas e até o próprio país estão se prejudicando com isso. Então, de alguma forma, evoluímos, mas ainda precisamos eliminar as guerras. Mas, para mim, nós temos que eliminar as guerras, a fome. Digamos que 70% da população de Moçambique é rural. Vive em zonas rurais, se alimenta de agricultura. Fome nas zonas rurais é muito fácil afetar. Se não chover, essas pessoas ficam completamente sem comida, sem alimento. E, de alguma forma, prejudicada. A desnutrição na zona norte é muito elevada. Por causa desse fator que eu estou a falar. Então, ainda tem o desafio da fome, de famílias que vivem em condições precárias, por falta de questões básicas de vida, como saneamento básico, alimentação, condições de casa, de uma pessoa normal. Então, as pessoas que você vê que moram nas zonas urbanas, elas estão um pouco melhoradas, apesar de ainda ter muitos desafios pela frente. Porque o nível, por exemplo, de conhecimento de economia, de como é que as pessoas devem utilizar os seus bens, e não deixar a inflação prejudicar o seu poder de compra, é muito baixo. Se você andar pela cidade e perguntar para algumas pessoas o que elas entendem sobre inflação, como é que podem se proteger contra a taxa de juros, como é que o IPCA, que é também um indicador que nós podemos encontrar aqui em Moçambique, no Instituto Nacional de Estatística, muita gente não entende como é que isso influencia nas suas vidas e como é que podem se proteger desses tais fenômenos. Então, ainda precisamos de um nível de educação muito alto, muito alto, educação financeira. E não só educação financeira, mas também educação básica, alfabetização, existem muita gente que ainda não sabe ler, não sabe escrever, sejam idosos, sejam jovens. Nas órgãos rurais, os problemas de escolas, de educação, é muito problemático, porque uma escola está a distâncias, a quilômetros de distâncias. Eu estive em uma zona rural, na província de Nampula, e as escolas estão muito distantes. Os professores, primeiro, não querem morar lá, não querem ficar lá. Então, por quê? Porque não matam, não gostam de ler, eles só vão lá para trabalhar e tal. E o acesso à educação é péssimo. As crianças sentam no chão, os cadernos todos ficam desorganizados. Há muito o que melhorar no aspecto da educação, porque se você for observar o que as TVs, por exemplo, mostram aqui de Moçambique, são 100 carteiras oferecidas no sítio TAR, mas essas carteiras são oferecidas majoritariamente nas zonas urbanas. As zonas urbanas têm essa capacidade, mas as zonas rurais passam dificuldades de alimentação, assim como de educação. Então, tem esses desafios. Para mim, se eu fosse resumir o que Moçambique conseguiu, hoje posso dizer que tem mais pessoas formadas e menos emprego. E o governo foi responsável por criar uma mentalidade das pessoas que o único jeito de você ter segurança é ingressar no aparelho de Estado, porque lá você tem segurança, tem INSS, tem aposentadoria, e não é fácil você ser expulso. Essas questões ainda estão na cabeça de muitos, muitos moçambicanos. E acredite, existem moçambicanos que abandonam negócios rentáveis, que lhes dêem 80 mil, 100 mil, para levar os 100 mil e vão comprar um emprego que recebem 12 mil meticais. Por que? Por causa de segurança. E essa parte que eu estou a dizer da economia, que as pessoas não avaliam, não olham como é que podem proteger seu patrimônio, suas finanças, como podem investir na Bolsa, por exemplo, como podem estar ao lado de quem ganha, que são bancos, instituições, como o governo faz, quando faz parcerias, quando empresta dinheiro. Ao invés de você ser um que pede emprestado, você ser alguém que capta fundos, empresta a bancos, por exemplo, a taxa de juros, você avalia qual é a taxa de juros de diferentes bancos e deixa lá seu dinheiro a render, avalia o nível da inflação, vê se vai pegar algum dinheiro, vai colocar, por exemplo, na Bolsa de Valores, claro, com um certo conhecimento, ou se vai levar esse dinheiro também e colocar em ativos que independem da economia moçambicana, como ouro, como dólar, que é uma moeda mais apreciada que o medical, como criptomoedas, apesar de tudo o que está a acontecer com as criptomoedas atualmente. Então, esse tipo de know-how, de conhecimento que as pessoas precisam ter depois de alcançarem algum estilo de emprego ou terem alguma visão a longo, curto prazo, ainda não existe na sociedade moçambicana. Claro que existem aqueles economistas que aparecem na televisão a falarem. E, sabe, esses caras que aparecem na televisão nem investem nessas coisas, nem investem. É muito difícil encontrar pessoas, por exemplo, docentes que estudam economia, que estudam finanças, contabilidade, que fazem isso aí. Tudo o que eles falam é superteoria. Eu nunca observei, pelo menos, nem na internet, um docente a dizer que eu investi na Bolsa, essas coisas. Então, ainda temos muito o que melhorar. Moçambique precisa, literalmente, acabar com as guerras, acabar com a fome e melhorar a educação. Eu resumo isso dos 46 anos.